Tá, tá, o laser deve ativar o botão. Ai, droga, eu curto o laser. Posso redimicionar energia? Vocês deviam abandonar o crime. São muito ruins nisso, viu? Tá, o laser deve ativar o botão. Tá, o laser deve ativar o botão. Isso, o Eron te explica. Espera um segundo! Desculpa, querido, a gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem! Desculpa! Tchau. Tchau. Tchau.